E Londrina ganhou um lugar de destaque no ranking nacional do PIB de 2022, hein? A cidade está entre as 50 primeiras do Brasil, a renda per capita média de 37 mil reais. O Brasil tem 5.568 municípios, além do Distrito Federal. Entre eles, Londrina está entre os 100 mais ricos e tem lugar de destaque no cenário econômico. O levantamento feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, apontou que no último ano a cidade aumentou ainda mais o PIB e passou a ocupar a 47ª posição no ranking nacional, com um PIB de R$ 21.729.851. Entre os 399 municípios do Paraná, Londrina também está na ponta, com a terceira posição atrás apenas de Curitiba e São José dos Pinhais. Ela apresenta o conjunto de toda a riqueza que um estado ou município produz. E no caso Londrina, o fato de ela estar crescendo é algo bom, porque significa que está aumentando a riqueza, não só em quantidade, porque o PIB representa a quantidade, a somatória de toda essa riqueza. Mas também nós podemos traduzir isso aí depois para o PIB per capita, que vai melhorando. Então isso é bom, não só para a cidade como um todo, para atrair investimento, mas também é bom porque aumenta a riqueza que acaba sendo distribuída para a população de modo geral. O PIB representa o valor total de tudo que é produzido em um município, estado ou país. O produto interno bruto per capita de Londrina, ou seja, o valor total que cada pessoa produziu na cidade durante o ano, é de R$ 37.766,29. O setor de serviços, como comércio, construção civil e mercado imobiliário, beleza, entre outros, foi o que apresentou o maior crescimento, somando R$ 11.977.000. A indústria vem em seguida, com o PIB gerado de R$ 3.872.822. Em terceiro lugar está o poder público, com defesa, educação, saúde e seguridade social, que somaram R$ 2.947.841. E em quarto, o setor agropecuário, com R$ 2.947.841. A posição de destaque do PIB de Londrina no cenário nacional acaba atraindo mais investimentos, principalmente nos setores de comércio, serviços e indústria. A construção civil, por exemplo, está bastante aquecida e, com isso, mais empregos são gerados e a economia da cidade acaba girando em outros setores. O setor de pesquisas agropecuárias é outro que também está em destaque no município. O fato de nós termos o IDR e a par Londrina e Mater aqui em Londrina e ter uma Embrapa atraiu outras várias empresas de pesquisas que se instalaram por ter mão de obra qualificada. Então, nós temos várias empresas de pesquisas aqui em Londrina que geram emprego com um salário muito bom e novas oportunidades para as pessoas que estão se formando em agronomia, administração, economia e assim por diante. Então, todas essas pessoas que estão se formando nas universidades de Londrina encontram o mercado de trabalho com um salário bom atraído pela infraestrutura e pelas empresas que aqui já estão instaladas há muitos anos.